Música Uma pedra na localidade de Água Santa, interior do município de Iuna E uma nascente em meio à mata Reúnem histórias populares e atraem pessoas movidas pela fé Todo dia 13 do mês, às 7 horas da manhã, tem missa aqui no santuário E no dia 13 de dezembro, o dia mais especial, que é o dia da festa Nós temos relatos de pessoas que vêm do Brasil inteiro para pegar dessa água aqui No local, existe a pedra do pecado, que segundo a lenda Promete acabar com todos os pecados de quem passa pela estreita fenda Perto dali, uma nascente que sobreviveu a uma forte estiagem Atrai devotos de Santa Luzia há mais de 100 anos Surgiu essa história de quem passasse da esquerda para a direita três vezes Teria seus pecados perdoados Minha avó conta que passou grávida Nós temos que repassar essa cultura, essa tradição, à frente Não deixar morrer, porque é algo muito especial, que vem dos nossos pais E também a fé, a fé que nos motiva a estar aqui Música 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 Música